Música Já estamos de volta com o programa Casa é Sua desta segunda-feira, feriado nacional, dia da Proclamação da República, em 15 de novembro. E eu quero saber como é que está o seu feriado por aí. O que você fez do feriado prolongado? Você foi para o rancho? Você foi para a praia? Você viajou? Você descansou? Você trabalhou? Você está trabalhando assim como eu? Comenta aqui na nossa live, manda um WhatsApp para nós, que eu vou ficar muito feliz de interagir com você, viu? Fique à vontade. E como eu disse mais cedo, segunda-feira é o dia oficial de babados e boatos com a fofoqueira de plantão aqui da TVC. Claro que eu estou falando de Mari Verdun. Roda a vinheta, produção. E como é segunda-feira é dia de falar mal da vida dos outros, já que todo mundo fala mal da vida da gente, a gente também aproveita para falar da vida dos outros com babados e boatos. Boa tarde, amiga. Feriador, mas não para a gente. Não para a gente. Claro, firmes e fortes. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, amigas babados de hoje, está... Está light. Está light, né? Eu acho que... Não, foi uma pergunta. Está light. Está. Não, está light. Ah, então está bom. Está light. É porque tem... Hoje tem nascimento. Tem homenagem. Hoje tem homenagem. Hoje tem perrengue. Tem memes. Tem perrengue? Tem. Hoje tem perrengue. Hoje tem memes também. Então está assim, está tranquilo. Está divertido, então. Pois é. Então vamos começar. Primeiro destaque que você separou aí para a gente. Primeiro destaque que eu separei, gente, é da Anitta. Ela aqui está com uma música nova que chama, em português, Envolver, né? Mas em espanhol, o que foi gravada é Envolver. Envolver? É, alguma coisa assim. Meu espanhol está um pouquinho atrasado. Ah, o meu com certeza, né? O meu nem tem espanhol. Ficou devendo. Mas ela lançou na semana passada, na última quinta-feira, no dia 11. E olha, é sucesso, viu? Já estourou nos streamings, no YouTube. Não, e ela já está assim. Ela não grava mais música em português? É verdade. Não grava mais. Verdade. Ah, e falando ainda em Anitta, falando em que ela não grava mais nada em português, ela mora agora em Miami, né? E ela deu uma entrevista falando que não volta a morar mais no Brasil. Mentira! Esqueceu o Brasil. Não quer mais voltar para o Rio de Janeiro. Pois, não. Não quer mais a garota do Rio. Girl from Rio, né? Isso, nunca mais. Nunca mais. Entendi. Tá, vai ficar para o Miami. Vai. Ela já reside lá, né? Já está por lá. A maioria dos shows, sua agenda de shows, ela faz por lá. E quando tem agenda de shows aqui, ela vem, claro, porque ela também tem sua residência aqui, né? E volta para lá. É, aliás, toda a carreira dela nasceu aqui no Brasil, né? Não pode guspir no prato. Ô, amiga, e o namoro dela com o norte-americano, você tem notícia? Não tenho notícia. Não sei se eles separaram. Porque se foi... Se eles se separaram, né? Não é surpresa. Não é surpresa, mas também foi em off. Porque nada a Anitta deixa debaixo de tapete, não. Ela fala mesmo, né? Mas não sei. Eu acho que eles estão juntos ainda, né? É muito discreto esse namoro deles. Eu também acho. Ah, amiga, mas não é... Como... Eu não me lembro agora de um ex-namorado para citar aqui dela, né? Mas é um empresário, né? Não é brasileiro, enfim. Então... Segue no anonimato. Segue. Então tá bom. De próximo... De próximo, nós temos aqui... Peraí, ó. Esse tá fofo, hein? Esse tá, né? Ai, muito fofo, gente. Porque eu se parei esse daí com muito carinho, que foi o nascimento da Fernanda, filha do cantor Sorocaba. Da dupla Fernanda Sorocaba. É, da dupla Fernanda Sorocaba. E da modelo, né? Da Bia... Da Bia Rodrigues. Lembrando que o casal já tem o Theo, de um aninho, né? E a Fernanda veio aí ao mundo, à família também, na última quinta... Não, quinta-feira foi o dia, né? Pois é. É música nova, é vida nova. Então ela chegou na família aí na última quinta, no dia 11. Mais uma filha da pandemia. Mais uma. Mais uma, amiga. Fruto da quarentena. É, e os que foram nascendo ainda agora, esse ano, acho que até o ano que vem, ainda estamos em pandemia, né? Será fruto da pandemia. Sim. Rescaldo da quarentena. Pois é, amiga. Tá bom, muita saúde pra Fer. Muita saúde. Theo deve estar amando, né? Uma bonequinha agora. Uma bonequinha, apesar dele ser muito pequenininho, mas deve estar amando. Sim. Mas, vamos falar de perrengue? Perrengue, bora. É perrengue chique ou só é perrengue mesmo? Ah, eu acho que é um perrengue chique. É um perrengue chique. Thelminha, ex-vencedora, não, ex-BBB, vencedora do BBB 2020, estava na sua casa e decidiu dar uma saídinha com o maridão. Uma saída rápida, que você sai até de pijama. Sim. Você não vai descer do carro. Você não vai esquecer de levar a máscara. Não, isso é o de menos. A máscara, ela não esquece médica, né? Pois é, já ia ficar decepcionada. Não, foi, não levou a chave da casa, apenas levou o controle do portão. Na volta, coisa de 10 minutos, chegou lá, o bairro estava sem energia. E a gata fez o quê? Ficou pular de fora, né? Puxa! Com o controle de um portão eletrônico. Não, entrou. E assim, nossa, é bem aqueles perrengues de gente rica, né? Não, não, e você... Pobre não tem essas oportunidades. Não, até porque pobre, né? Não tem um portão eletrônico. Não, é de grade. Minha casa não é cadeado. Você passa corrente lá em casa. Exatamente, o cachorro pula pra fora, né? Tá tudo certo. Mas Thelminha, não, né? Thelminha tem lá o controle. E não, isso, eu falando aqui o bairro, né? Você imagina, ai, será que ela mora numa casa normal? Não, com certeza deve ser um condomínio fechado. Pois é. Que faltou energia lá na região toda. Na classe A mais ali da região. E ela ficou pro lado de fora. O tempo, eu não sei, né? Porque foi à noite isso. Meu Deus! Eu acho que ela ficou um tempo... Eu acho que deu pra tirar um cochilo à noite no carro, do lado de fora. E como é que você soube disso? Ela postou nas redes sociais. Mas postou nos stories dela. Bom, tava sem energia, mas o 4G tava em dia, né? Tava, a bateria do celular tava ok também. Ô, meu Deus! O problema é de gente rica mesmo. O pobre não sabe, não passa por essa situação. Não, não passa. Não passa. Que mais? Próximo, eu quero falar aqui sobre Fly, que também é do BBB 2020. E que ela tá sendo comparada aí com uma participante do The Voice, que tá na décima temporada do The Voice, né? Que é a Bia Cantão. A Bia tá participando, tá concorrendo. E as pessoas que tá assistindo o The Voice falam, gente, é a cara da Fly. Porque elas são parecidas? Elas são muito parecidas. E são mesmo, né? São. Que é a imagem que você separou pra gente. São muito parecidas. E não tem nenhum grau de parentesco? Não, a Fly até brinca, né? Que ela ganhou uma irmã. Mas até que prove alguma coisa, não tem nenhum grau de parentesco. Já pensou? Nossa, descobre, descobre, né? Separadas por um reality. Verdade, verdade. Que mais? Esse tá fofo, hein? Esse tá fofo também. Dessas gêmeas maravilhosas que chegou aí há pouco tempo. Eu acho que tem 18 ou 20 dias que elas chegaram. Que é a Thier e a Kim, que é filha da Nanda Costa e da Lan Lan. Olha, amiga, antes delas nascerem, a Nanda Costa falou mesmo que não ia expor, né? Eu até trouxe aqui no Babados. Sim, eu me lembro. Antes delas nascerem. Realmente, ela não tá expondo o roxinho. Todas as fotos que tem, né? É de costa, é do pezinho, da mãozinha. Ela não deixa de postar porque ela sabe que os fãs acompanham. E tem todo o carinho, né? Mas ela postou uma foto amamentando as gêmeas. Uma imagem, assim, muito linda. Porque a gente sabe que mãe não é só assim, como que eu posso dizer? Não tem só a parte boa, né? Claro que tem o sofrimento, a amamentação. Então, ela coloca até uma legenda muito bonita lá. Acho que na legenda elas estão com 18 dias. E essa foto, maravilhosa. E lembrando, pititicas. E aproveitando cada segundo, né, amiga? Porque passa tão rápido. Daqui a pouco elas estão correndo. E são duas, né? Então vem tudo em dobro. O sexto é meme. O sexto é meme. Porque quem perdoa é Deus. A internet não. Isso mesmo, amiga. E eu morri de rir. Não, mas não tem como. Me recordo quando você trouxe esse destaque aqui no Babados e Boatos. E agora você tá vindo com desdobramento do assunto. Pois é, eu trouxe até porque é um... Bom, pra vocês entenderem. Simária, da dupla Simone Simária, sempre usa aquele óculos gigantesco que tampa a cara toda, né, gente? Essa é a verdade. Então, agora ainda usando o óculos, só que agora ela virou meme. O pessoal da internet colocou o óculos como aquela faixa... Letreiro do ônibus, né? Do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Tá escrito Copacabana. E é um muito parecido da capa do álbum da Anitta, quando ela lançou Girl From Rio. Sim! Copacabana. Copacabana. Ela foi picada por um marimbondo de novo, será? Olha, não sei, né? Porque da última vez que eu trouxe, ela tava fazendo um show com um bendito óculos de 20 mil reais, não sei... E 10 centímetros. De rosto por causa da ferroada de um marimbondo assim, disse ela, né? De uma abelha, não sei. Mas agora não, agora é só o meme mesmo que o pessoal tá usando. A gente se diverte. Porque não perde, né? Não pode perder. A gente não perde a piada. Podemos perder. Pra fechar, e esse também tá fofo, homenagem. É. Pode falar. Eu deixei esse por último porque é uma homenagem dupla, né? A Paulo Gustavo e a Marília Mendonça. Na verdade, essa mensagem quem deixou foi a Tata Werneck. Ela deixou pra Mayara, pra Maraíza, desculpa, pra Maraíza. Porque da dupla Mayara e Maraíza, aparentemente no dia do velório, Maraíza estava mais... Emotiva. Emotiva, mas... Não sofrendo mais, porque cada um tem a sua forma de sofrer, né? Seu luto. E logo depois também, Mayara, que é sua irmã, desabou logo depois. Ela estava firme e forte, segurando a irmã, que estava o tempo todo muito triste. Só que depois ela veio a transbordar, né? Tipo assim, chorar muito. Mas essa homenagem que eu quero dizer é a de Tata pra Maraíza, que está sofrendo, assim... É uma das pessoas que mais sofre. A gente sabe que família, mãe, sofre. Ela tá sofrendo muito. Tata deixou uma mensagem pra ela falando sobre Paulo, Gustavo e Marília. Que eles estão cantando e fazendo almas sorrirem lá no céu, né? Foram duas percas muito grandes em pouco tempo. Pandemia, né? Esse trágico acidente da Marília. E eu gosto das palavras da Tata porque, além dela tentar levar o humor, né? A gente consegue sentir o carinho da amizade. Então, eu achei muito bacana isso. E fora o que ela fala pessoalmente que não deixou lá, né? Eu acho que eles devem ter um contato, devem ligar, oferecer força. Com certeza. Mas linda homenagem, né? Linda, linda. Cantando e fazendo lá uma sorririnha no céu. Eu acho que é isso mesmo. Cada vez que passa, a gente pensa... Ah, os bons... É realmente os bons que estão indo, né? Infelizmente. E... É isso. Ai, muito lindo. Amei sua seleção e quase chorei aqui nesse final. Eu também. Mas não, não, não é nesse clima que a gente vai encerrar o programa de feriado de segunda-feira. E eu te espero aqui quarta-feira com Mari. Mari, help! Beijo, amiga. Até quarta. Até. Nós vamos ficando por aqui. Hoje não eu sozinha, eu tô com Mari aqui pra encerrar o programa. Mas amanhã eu tô de volta e na sequência tem pulseira de prata. Eu volto amanhã. Um beijo. Se cuida. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.